Bom dia, minhas divas. Vocês não sabem o que aconteceu hoje de manhã com a gente. Nós descemos 9h10, mais ou menos, para tomar o café e não tem quase nada aberto. A gente ficou uma hora procurando lugares para tomar café e aqui abre tudo mais tarde, 10h, 12h30, 11h e a gente resolveu vir no McDonald's para ver se o McCafé estava aberto. E o McCafé, sim, estava aberto. E nós pedimos, eu pedi um croissant e um chá. A Michelle pediu um café com leite e um croissant. Eu vou filmar aqui e mostrar para vocês. Gente, nós pegamos o Cabify do McDonald's até o mercado, a Tarazana, dá um minuto. Nós pegamos o Cabify, porque a gente olhou no Google, a gente fez os cálculos errados, a pessoa que era de touch, mas não, era muito próximo. Até o motorista ficou brincando com a gente por causa disso, porque a gente pagou 6€ e 1 minuto e a gente chegava aqui. Aí nós chegamos aqui agora. Gente, são tomate. Gente, são tomate. Obrigado. Gente, acabamos de sair do mercado. Nós compramos azeite, compramos uma amêndoa que é bem diferente. Ela é amêndoa com o que, Michele? Ela é temperada. Ela é temperada com sal, vai ao fogo. E, gente, ela é uma delícia. Eu não sou chegada amêndoa, não gosto. Mas esse tipo de amêndoa é uma delícia. A gente foi beliscando em várias barraquinhas. Nossa, uma delícia mesmo. Já recomendo quem vier pra cá, comprar essa amêndoa, porque essa amêndoa também é típica daqui de Málaga. Nós compramos um azeite de Málaga também. E compramos Ramon, que a Michele gosta. Eu não gosto. Eu não gosto nada cru, então eu não gostei. Mas a Michele gostou. E minha mãe também gosta. E também compramos figo seco, porque minha mãe gosta. Eu também não gosto, porque eu sou fresca pra comer. Mas a gente comprou pra levar pra ela. Gente, nós paramos aqui pra almoçar. Não sei se vocês vão conseguir movi-la. No restaurante Peppa e Pepe, eu pedi uma enxova. E a Michele pediu lula, mas ela errou. Ela pensou que fosse sardinha. Mas como ela gosta de lula, ela tá comendo. Depois eu não sei o que a gente vai fazer, mas aí eu mostro mais pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto